Estou passando aqui pelo leito de um córrego seco Um tatu pessoal A mata é isso ai ó Se você andar devagarzinho na mata Você encontra com muito bicho Agora são em média nove horas da manhã Olha como é que os bichos estão andando de dia Então é um lugar muito preservado essa região aqui Muito bacana demais viu pessoal Show de bola Eu nem cheguei na câmara de trilha ainda Estou quase chegando lá